Pessoal, enfim chegou! Tô aqui passando rapidinho pra vocês pra anunciar. Dia 26 de janeiro, às 19 horas, o grande lançamento do Voa Podcast. O podcast do canal Veja Pro Outro Angulo. Meu, e com uma presença ilustre, é isso mesmo, marcando fruto sagrado, enfim! Enfim estará conosco. Mano, vocês gritaram, choraram, espernearam, e nós decidimos trazer ele para o Voa Podcast como o primeiro participante do nosso podcast. Então, mano, vocês não podem ficar de fora, divulguem, nos ajude divulgando. Aqui embaixo, hashtag Marcão no Voa Podcast, divulguem pra nós, curtam, dê like, porque nós queremos a maior quantidade de pessoas conosco. Vai rolar o superchat pra que vocês façam as perguntas, e por isso a gente quer fazer no podcast, pra que vocês se interajam com a gente e estejam nesse momento histórico do nosso podcast. É não é, vozinha? É nóis, velho! Mano, não deixe de participar, é histórico. Mais de 24 horas o Marcão vai passar com a gente. Então, ó, vocês não podem faltar, tá beleza? Tamo junto! Veja pro outro ângulo 2021 bombando. É nóis!